E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com Chroma Squad, diretamente de onde nós paramos. E este vídeo será o filme do Chroma Squad. Será a temporada final que vai dar fim a este projeto e também as maldades de Lord Gaka. Então prepare-se, pegue alguma coisa pra comer, que esse filme vai demorar. Eu fiz algumas mudanças, eu coloquei aqui nos defensores da terra, eu tenho agora 35% de ataque, 15% de vida extra, isso vai ser muito útil, eu dei muita sorte com isso aqui. E 5% de acerto do Mecha, é interessante dele também, porque a gente vai ter uma luta com o Mecha. Falando do Mecha, eu dei um pequeno upgrade, agora todos eles precisam de Nanometal, então tudo eu upei até chegar a parte do Nanometal. Porque é onde eu não posso fazer mais nada, mas até onde dava eu fiz, que foi até isso daqui. Então, vamos ver o que mais eu fiz. Ah sim, o Edric eu dei um pequeno debuff nele. Isso é ruim? Com certeza. Mas, o que que eu fiz foi, eu diminui um pouco o ataque dele, pra ele ganhar mais vida. Não sei se isso aqui foi uma boa ideia. Aqui, deixa eu ver. Aqui ele ganha 132 de vida, aqui ele ganha 45% de vida. Deixa eu ver, ele ficaria com 900 e pouco. Aqui ele ficaria com meio pouco. Não, pensando bem, eu vou deixar assim mesmo. E o ataque dele também vai ajudar bastante. Isso aqui já é o suficiente pra ele ser um bom tanker. Já aqui, isso eu tive que fazer, eu tive que colocar as rapidinhas, as botas que deixam ele mais rápido. Porque o Edric, ele é um personagem muito lento. Esse personagem aqui que eu escolhi, que acho que aqui ele nem mostra no Facebook, eu não mostro. O Gus Funny, ele é um personagem que tem a movimentação muito baixa. Eu não sei se é um personagem, ou se é os status do, por ele ser líder. E aí ele anda menos, eu não sei. Mas ele anda pouco, ele anda apenas 3 passos. Isso é péssimo. Na ficha aqui dele, dá pra ver que ele é 5. São 4, 3, 4, 5. Aqui, 3, ó, já mudou. Cristo. Aqui ele tem 3 passos. Tem que ter menos 1 de movimentação. Ao invés dele ficar com 4 passos, ele fica com 3. É o do personagem. Isso me prejudica muito. Principalmente agora que eu vou precisar que ele tenha movimentação alta para o que a gente vai fazer. Então, eu resolvi aumentar a velocidade dele e sacrificar alguns status. Como, por exemplo, vida, revidar. Nem é tão preciso assim o revidar. Mas a vida é crucial. Mas ele está com uma vida até que razoável. A maior vida de todas, na verdade. A equipe inteira não tem... Nenhum dos membros tem essa quantidade de vida. O ataque dele foi diminuído. Mas, tá bom. Vai ser compensado por outro personagem. Aqui, nas habilidades, eu fiz umas mudanças. Eu estou usando agora da seguinte forma. Hellduken da primeira temporada. Círculo da Amizade da segunda temporada. Fênix da quinta geração da terceira temporada. Não posso escolher outro. Aqui, estava com o fã clube. Eu mudei para a Expertise em Arcos, que dá 70% de dano em Arcos. Esse aqui, ele tira o status negativo dos inimigos. Só que, sei lá. Para mim, eu acho que não vai ser tão útil assim. Então, eu preferi deixar mais dano com o Arco. Porque o Sharps, de vez em quando, ele ataca com o Arco e ataca a distância. Então, é bem útil. E esse daqui, tiro de teia. Eu acho que ele vai ser... Eu acho, não. Eu tenho certeza que vale mais a pena do que a Bravura de Torinho. Que a Bravura de Torinho, eu sacrifico a minha cura. E eu vou precisar ficar curando direto nessa batalha. Então, pelo menos isso daqui deixa atordoado. Os inimigos, eles não vão ficar com o status de atordoado. Mas eles vão ficar com o status de tonto. Que praticamente, eu só vou enfrentar a chefe agora. Vai ser boss rush. Vai ser basicamente boss rush. Então, não vai existir tontura. Os chefes, eles não vão ficar sem atacar, infelizmente. Mas eles vão ficar com alguns status negativos. Algumas coisas bem interessantes. Que eu mostro depois. O Esul, eu vou continuar mantendo esse tiro múltiplo. Que atira em muita gente. Causa pouco dano? Causa pouco dano. Comparado ao dano que ele é capaz de causar. Mas ainda assim, é bem útil. Esse achar fraqueza seria bom. Que causa 30% a mais. O alvo, ele vai tomar. 30% de dano a mais de todo mundo. Eu poderia até utilizar esse camper aqui também. Que aumenta 8% de dano para cada quadrado de distância. Como ele usa uma arma, ele fica, se eu não me engano, acho que uns 4 ou 5 de distância do inimigo e consegue acertar. Mas eu vou deixar o teleporte que para movimentação vai ser bem útil. Porque eu vou precisar me locomover bastante. E o cenário é bem grande que a gente vai enfrentar. A gente vai lutar em cenários grandes. Então, vai ser necessário. Aqui ele estava com o fã clube, que aumenta em 20% de audiência a usar habilidades. Poderia ter colocado o dissipador de tempo, mas eu não achei tão útil. Diminui 3 de movimentação e 50% de ataque. Nos inimigos que estão próximos... Os inimigos eles vão ficar andando. Então, não vão ficar sempre próximos dele. E como são muitos, não vai adiantar tanto. Então, eu peguei isso aqui. Mestre das Armas, que vai dar 30% a mais de dano. Com as pistolas e rifles. Ele tem uma pistola. Aqui. Ele está com essa pistola. E eu acho que eu não consigo melhorar ela. Deixa eu ver. Cadê ele aqui? Infelizmente, eu não consigo melhorar essa pistola dele. Rifle também não é uma boa. Não causa tanto dano. Causa um críticozinho até que é razoável. Aumenta a recarga, que também é bem útil. Mas eu quero focar em dano. E, infelizmente, essa daqui... Ela está conseguindo causar mais dano do que essas outras. Tem 48. Deixa eu ver se aqui tem alguma que causa mais. Não. 48 de dano. É razoável até. Deixa eu ver como é que está aqui o dele. Aqui dependendo. 40 de ataque. 34 de dano com arma. Tá. 40 e 34. São os principais. 48 de dano. 83 de dano com arma. É o rifle dele. Causa um bom dano esse rifle. Ah, eu vou arriscar, vai. Eu vou arriscar. Se for, for. Se for, foi. Se não for, não foi. Esse daqui eles dão alguma coisa? Esse daqui pode estar dando, mas nem tanto assim. Eu vou tentar pegar uma fita dourada aqui. Eu já gastei muito dinheiro com isso aqui. Mas está de boa. Foi... Não foi. Eu quero a fita dourada grande. Eu realmente estou com falta de sorte. Eu quero a fita dourada. A grandona. Não, a grandona. Eu preciso de conseguir ela. É bem baixa, hein? Rapaz, mais fácil é fazer. Então, o que tem? Esse aqui. Tem maior chance. Tem maior chance. Eu só ganho isso. Feito o azar. Ah, consegui uma. Está valendo. Ah, mas eu vou precisar fazer de qualquer jeito. Não adianta. Pelo menos dá para criar. Está valendo. Tem três para criar, né? Vamos ver se vai valer a pena. Não, causa menos dano. E esse aqui eu vou precisar de mais material. Mais coisa. Deixa eu reciclar. Ah, consegui. Perfeito. Então, não vou nem reclamar. 48. Vamos ver se esse aqui é Vike. Também ainda não é tão útil assim. Deixa eu ver essa. Se eu conseguir de novo recuperar ela. Ah, não consegui. Seria legal se desse. Vamos ver. Se eu conseguir uma fita aqui. Não consegui. Então, eu vou fazer. Só para eu testar mesmo. Para ter ideia. Estou preferindo comprar do que fazer. É isso aqui? É isso aqui mesmo. Estou gastando material para isso. Não. Não tem nada não. O que eu faço quando não consigo muita coisa? Eu venho aqui sem salvar o jogo. Volto. Carrego. E está aqui. Todos os meus testes. São feitos assim. E aí valem mais a pena. Bom. Voltando aqui. Eu não consegui nada de tão interessante para ele. De boa. Ele tem. Essa engenhoca maneira. Antes estava esse aqui. Essa reserva de energia. Que ganha 15. 15 de recarga de habilidade. Mas prefiro essa engenhoca maneira. Que ele dá 40 de defesa. E 30% de cura. Para um aliado. Em até 4 quadrados de distância. Ele começa em recarga. E dura 3 turnos. Mas é bem interessante. Porque se em uma emergência. Eu precisar curar. O Esu tem como curar. E aumentar a defesa. Ele tem a Nerdice Suprema. Que faz. Tem chance de que. Que essas habilidades que ele usar. Não sejam gastas. Que é muito útil. O Edric. Ele tem o Laço Eagle. Aqui ele estava com o Fun Club. Que aumenta a audiência. Eu mudei para a vida. Como ele é Tanker. E eu vou usar muito ele como escudo. Vou colocar na frente. Do pessoal. Para não tomar dano. Para o pessoal não tomar dano. E ficar tomando dano. No lugar deles. Ele vai precisar disso. Eu poderia ter colocado isso aqui. Que aumenta. Em 30% o dano. De ataque de lança. Mas eu vou fazer. Isso aqui mesmo. Para ele ficar com muita. Vida. Ele está com 1.090 de vida. Muito bom. Pensando bem. Eu vou diminuir um pouquinho. Eu vou deixar isso daqui mesmo. Ele já está com. Deixa eu até ver. Se ele vai sair. Vai mudar ou não. Acho que não né. Não. Mudou muita coisa não. E 14. Eu que não tinha percebido. Aqui para mim. A visualização aqui. Dessas letras. Que são muito claras. É mais difícil. Eu já não sou muito bom com cores. Ainda tem isso. Aqui tem o Aprendiz de Girafa. Que provoca 30% de dano com lança. Então eu vou utilizar isso. Já que ele. Eu achei que ia para 900. 800. Não. Está de boa então. Reagrupar. Eu vou manter. Isso aqui é útil. Porque eu faço com que todos os inimigos. Em até 7 quadrados de distância. Me ataquem. Ao invés de atacar os meus aliados. E me curem 30% a vida. Só que. Como eles ficam jogando. Eles vão. São muitos inimigos que vão aparecer. Eu acho mais interessante. Reagrupar. Porque as missões que eu vou ter. As instituições de direção. São bem. É. Então. Eu vou precisar ficar enrolando um pouco. Até eu conseguir completar elas. Principalmente a primeira. Mas aí. Quando eu conseguir completar. Vai ser mais fácil. Mas até lá. Eu vou precisar reagrupar o pessoal. E tudo mais. E eu posso com mais reagrupar. Com o Grito da Coragem. Que os dois. Eles são. Ação livre. É muito útil. Aqui eu poderia. Fazer com que. Até dois quadros de distância. Os aliados. Até dois quadros de distância. Ganhem defesa proporcional. A 7% da sua vida. Mas ainda prefiro isso aqui. Que aumenta mais o ataque. A gente já está mais acostumado. Eu estava utilizando. Esse modelo. Que dá audiência global. Aumentada em 20%. Mas. Força Marvel. Vai ser mais útil aqui. Ataques em conjunto. Que você participa. Dão 30% de dano. E o Edric. Consegue causar. Um pouquinho mais de dano. A distância. Por causa da lança. Que ele utiliza. Então. Dando com isso aqui. De 30% de ataque com lança. Vai ser bem mais útil. Aqui ela tem o braço forte. Que aumenta em dois quadrados. O quanto. Ela pode jogar o pessoal. Tem o chute ototório. Que eu vou manter. Esse ataque poderoso. Ele aumenta. A chance de crítico dela. Ela está com 33%. E é para uns 48%. Se não me engano né. Deixa eu ver se calculei certo. Ó. Calculei certinho. 38. Mas eu acho que isso aqui. Ainda vai valer mais a pena. Para algumas ocasiões. Ela estava com um fã clube. Que aumenta a audiência. Aumenta o dobro da audiência. Por dar dano. Mas eu prefiro colocar esse aqui. Que causa mais dano. No ataque base dela. Ela só dando um soco. Dá muito mais dano. Eu poderia aumentar em 50% de dano. O ataque do machado. Só que ela não usa sempre o machado. E o machado tem um cooldown. Então. Eu prefiro muito mais. Que ela cause dano normalmente. Do que com o machado. É 15%? É 15%. Mas olha o que ela está causando. 200 e pouco. 218. Ninguém aqui. Tem tanto de ataque. O Edric. Coitado. Está na pindaíba. Tadinho dele. Quer saber. Eu vou aumentar um pouquinho mais de dano dele. Vai. Problema. Ele vai ficar com 927. Mas ainda assim. É bastante vida. Vai dar para segurar bastante. 134. Eu podia aumentar um pouquinho mais para 152. Mas. Não vou tirar a movimentação dele para isso. Ela tem o 3 passar. Que ele causa dano em algum inimigo que estiver em volta do outro inimigo. Tem chance. Mas eu não achei tão bom. Então vou continuar com atropelar. Aqui a febre de batalha. Ela é interessante até. Acho interessante. Que ganha 30% de dano por 3 turnos. E cura a vida dela. Então para caso seja necessário. Isso aqui é muito útil. Que é curar a vida dela na hora. Só que eu acho que atordoar. A chance de atordoar. Vai ser muito útil. Sei lá. Pensando bem agora. A febre de batalha pode ser útil. No momento de desespero. De desespero. Eu uso. Não uso. Eu uso. Não uso. Eu não sei. Ganha 30% de dano. E cura a vida dela. Isso aqui é 30% de chance de atordoar. Eles podem ficar atordoados. Quando atacam os inimigos. Eles podem ficar atordoados. Isso aqui é bom para mim. Mas eu vou utilizar isso aqui. Vai. Febre de batalha. E se em algum momento. Ela precisar mesmo se curar. Aí eu uso isso daqui. São quantos turnos? São 3 turnos de espera. Nossa. Tem que esperar 3 turnos. Para poder utilizar. O Owen. Eu deixei ele em destreza. Porque vai combar com os reflexos rápido. O Owen é o único que não mexe em nada. Praticamente. Ele continua com as mesmas coisas. Adaga relâmpago. Que é um ataque corpo a corpo. Sem terminar o seu turno. Ele poderia trocar para. Você causa 50% de dano crítico. E 15% de chance de atordoar o inimigo. Com suas adagas. É uma passiva. Isso aqui seria um ataque a mais. Que ele causa. E isso aqui seria. Eu vou testar essa. Vai. Vamos testar essa. Porque ele vai dar. Mais dano crítico. O crítico dele é bem alto. Até né. Ou não. Hum. Tem 19%. Ah. 19%. Ela que tem mais crítico. Ela que tem mais crítico. Interessante até. Vamos. Vamos testar. Ele causa dano crítico. Fora que também. É uma boa fazer isso aqui. Até porque. Ele é uma ação livre. Só que o problema é. Ele tem recado. Então as vezes. Eu quero utilizar. Eu vou ter que ficar esperando. Não sei. 5% de dano crítico. E 15% de chance de atordoar o inimigo. Tá. Eu vou deixar isso aqui. Bom. Mas é assim que a minha equipe. Ficou. O robô gigante. Eu já. Deixei. Vou passar rapidinho aqui. Para vocês verem como é que ele está. Todos eles eu deixei. Até a parte do nano metal. Então. Esse daqui. É como ele está agora. São todos os upgrades. Que eu fiz para ele. Dava até para colocar. Um outro a mais aqui. Se não me engano. Deixa eu ver. Acho que é nesse daqui que daria. Não. Se não me engano. Tem como. Colocar. Não. Acho que não. Mas eu acho que dava para colocar aqui. Se eu não estiver enganado. Ou é aquele delírio da Tami. Fica reservado para ela. Eu não sei. Bom. Mas agora que já. Expliquei tudo. Muita coisa para explicar. Eu sei. Vamos finalmente para o episódio. O que você fez com o Lorde Gaga. Ele luta com um robô gigante até. Agora que a Elite Clásicos está na nave. Mãe precisando. Precisam encontrar o Lorde Gaga para detê-la. Não tem mais volta. Tá. Instrução em direção. Derrote o meu chefe com a Tami. E ataque o meu chefe com a Tami 12. Isso que é um shout. Instrução em direção. Derrote 10 inimigos. Ganhe 8 turnos. Eu acho que não deve ser tão difícil assim. Derrote o meu chefe com o ataque finalizador. E aqui a mesma coisa. E alcance combo 10. Eita. Tá bom. Vamos lá. Eu já comecei. Então tem uma conquista que eu já consegui obter. Mas eu já comecei a jogar esse daqui. E eu venci a primeira parte. Então por isso que eu sei. Mais ou menos eu fiquei em dúvida em alguma estratégia para utilizar e tudo mais. Exatamente por isso. Que é complicado mesmo. Elite Clásicos entrou numa sala escura com uma dona gigante no meio. Ninguém conseguia prever o que aconteceria de agora em diante. Mas tudo o que queriam era encontrar Lorde Gaga. Agora eu me lembrei dessa bola gigante. É a câmera secreta do Lorde Gaga. Agora eu me lembro. Aquele experimento. Foi horrível. Ele deve estar por perto. Então a bola gigante começou a fazer um som estalante. Também começou a gritar. Lorde Gaga, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. A bola gigante estalou novamente. Lorde Gaga saiu de sua câmera secreta e ligou a luz da sala. É o que? A sensor de movimento, ele vai ter palma, usa um controle. Sai lá, né? Ninguém esperava por aquilo, mas Lorde Gaga respondeu o chamado da Tami. Ai, mas que surpresa boa. Olha quem está aqui novamente. Tami? Você quer que eu tente vincular nosso coração novamente? Ah, como estou sendo mal educado. Olá pra vocês também, meus monstrinhos do Elite Clássicos. Aqui estou. O que vocês pretendem fazer agora? Eu duvido que você lute com a gente sem fugir como um covarde dessa vez. Vá até o fim. Mantenha sua honra nessa luta. Ah, tá bom. Mas, na verdade, minha nave, minhas regras... Vão se arrepender desse blá, 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 blá todo. Você me chamou agora e terá o que... Você me chamou e agora quero que você... Quero ver o que você tem na manga, Tami. Ai, minha dicção foi pro espaço, Tami. O que você fez comigo? Ah, eu tô no espaço. Vou derrotar todos vocês. E vocês vão ficar da deriva do espaço para sempre. Veremos se é isso mesmo que vai acontecer, Lord Gaga. Ah, na terceira vez não tem erro. Aqui estamos de novo para te servir, Lord Gaga. Instruções em direção. Derrote monstro o chefe com a Tami. Por que eu tô olhando de cima pra cima, de baixo pra cima? Ataque com a Tami 12 vezes. Tá, Tami, vamos lá. Você precisa atacar ele 12 vezes. Foca nesse aqui. Aqui, todos estão chantes. Hoje eu vou explicar sobre como a gente só vai enfrentar chefe. Todos eles têm resistência a tordoar. Então eles ficam tontos. O que o tonto dá? Ele reduz as chances de crítico, esquiva e revidar pra zero. O inimigo não vai causar crítico, não vai esquivar e não vai revidar. E eles ainda tomam 30... Eles ainda têm 30% de chance extra. Extra de... Ou melhor... 30% de chance extra de esquivar. Ah, tá. Eles ainda têm... A gente ganha 30% de chance extra pra esquivar dele. Então é muito útil. Por isso que se eu jogar essa teia aqui no Lorde Gnaga, quando ele atacar a gente, ele tem 40% de revidar. Os outros aqui... Essa daqui nem conta, porque ela foi pra zero. Mas os outros ali, eles têm menos. Já o Lorde Gnaga tem muita chance de revidar. Isso é ruim. Isso é ruim. Então quando a gente ataca ali, ele já não revida mais com a teia. Isso é bom. A Vaga Trovão... Pra causar um pouquinho mais de dano. E... Perfeito. Ótimo, hein? Apesar de que você jogou ela pra longe, hein, oi? Isso daí não foi tão bom. E foi muito bem pensado, soldado. Agora o Edric, ele consegue chegar até aqui. É muito útil isso. Deixa eu ver até onde ele chega. Até aqui. Edric, você consegue alcançar até quanto aqui? É uns 3 quadrados de distância. Tá. 1, 2, 3... Eu acho que aqui tá bom. Operação. Ok, ela vai conseguir chegar ali. Ele também consegue, isso é perfeito. Chaps, por enquanto eu não vou precisar me preocupar. Tá, deixa ela aqui quietinha por enquanto. O Esso vem vim pra cá. Ele só precisa estar perto, então tá de boa. Chaps, você... Fica aqui, Chaps. Fica aqui. Ela ainda tá na mira e ser excelente. Agora, Yu, usa seu machado. Vamos dar um fim aqui. O Edric, infelizmente, não conseguiu causar dano. É, generação. Ah, não, pera, não é ele, não. Canção da sedução. Eita, preula. O Homem de Ferro ali não fez muita coisa. Toma, counter. Eu vou sempre atacar com a Thumb. Eu poderia eliminar, mas... Não. Meu objetivo é causar o dano as 12 vezes. Faltam 10 vezes ainda. Tá, vamos fazer o seguinte, Owen. Sozinho eu acho que você não vai conseguir. Então vamos atacar os dois juntos aqui. Ainda não foi o suficiente. Chaps, a Tami tá precisando de cura. Você vai ter que curar a Tami. E o Duque. Vou sempre deixar ela com bastante vida. Vai ser muito necessário isso. Já derrotou a mais chata. Daqui a pouco esse efeito aí passa. Aiu. Respira, mulher. Rapaz. Olha o counter fazendo efeito. Bola do Tuts, Tuts, Tuts do julgamento. Não aguento mais. Eita, lasqueira. Primeira vez que alguém cai. Isso não é bom. Tá, vem aqui. Revive ele. Ele que está quinta geração. Ah, valeu, Chaps. Também não vai conseguir acertar. Tá. Onde você chega, Tami? Até onde você chega? Você chega até aqui. Do lado da eu praticamente. Então. Oi, eu não quero te arriscar tanto. Você está com pouca vida. Vem até aqui. Pra Tami chegar até este ponto daqui. E causar dano nele. É pra causar pouco dano mesmo. Não estou me importando pra isso. Agora o que importa ali. Eu consegui causar dano. Na ferragem. Tá, deixa eu teleportar pra cá. Dá um tiro nele. Ah. Lorde Gaga é de menos. Eu tenho que causar muito dano no Lorde Gaga, mas... Não é tão necessário assim. Um, dois, três... Um, dois, três, quatro, cinco. Ela não vai conseguir. Se eu fizer isso aqui... Ela consegue sim chegar até aqui. Uh, perfeito. Vou atropelar os dois. E agora? Chute a Totoro e Quadrado. Ótimo. Eu tirei a Toro A dela, né? A pena isso. Chega aqui perto. Tá, tomou uma sorrinha. Tá valendo. Hum... Tá, o que você vai fazer agora? Deu só um chute no Owen. O que você tá mirando no Owen? O que você tem contra o Owen? Você tem algum problema com o Owen? Tá, eu poderia juntar. Faz o seguinte. Eu vou juntar. É, fazer isso aqui. Aí você ainda não pode, mas tudo bem. Mais um e você pode utilizar esse daí. Pra causar um daninho até que considerável nele. O Owen, por enquanto, você vem pra cá, vai. Fazer você vir pra cá, por enquanto. Tá agora a Chaps. A Tami vai bater nele, como sempre. Toma o counter e ainda desviou. Excelente. Vou bater nele só pra ele ficar mirando em mim. Caraca, Edric. Que isso. Eu bato mais forte. É mesmo? Por que tal tô nem revida mais? E de bônus, eu vou ficar quietinho aqui na minha. Vai curar um pouquinho o Edric, mas tá de boa. Alguém de ferro vem vindo pra cá. Excelente. Uns 30% fazendo efeito ali. Não acertando o Owen, tá bom. Ah, moda defesa. Excelente. O que o moda defesa faz? Ele... Ela pode acertar ele. Vai causar um de dano. Tá de boa. Agora o Owen tem que ir pra lá. Se eu jogar até aqui, ela consegue chegar até ele. Excelente. Agora o Owen vai fazer a festa. Coz Estonteante. Adaga Trovão. Adaga Normal. Não foi o suficiente pra derrotar. Mas quem disse que o Edric se importa? Toma. Essa. Tá, agora... Hum... Cura ele aqui um pouquinho. Engenhoca maneira. Perfeito. E o Chaps. Alguém tá precisando mais de cura. Não. O Chaps vai ficar aqui por perto só porque vai dar uma mãozinha. Desviou. Desviou ótimo. Procote. Ah, não tem problema não. Pode diminuir o ataque da Tama e pode fazer o que for. Tomou. Owen, você ainda não pode usar isso aqui. Uma pena. Tomou um pouquinho de dano. Chaps. Você ainda não pode usar esse daqui. Tá. Eu vou me afastar. E usar o arco. Porque eu sei que a qualquer momento ele pode invocar mais inimigos. Então... Se a gente ficar muito longe, vai ser até que uma boa. Razoável até. Tá. O importante é o Edric. Deixa eu pular pra cá só pra ganhar um pouquinho mais de audiência. E aí dá pra acertar ele ali. Enfraquecendo ele um pouquinho. Voltem à vida para me servir. Ótimo. O Edric deu muito azar. Pra pra ele ter ele desse lado. Qual o carinha que tira foto aqui? Tá. Acerta ele com a Daga Trovão. Acerta ele com esse ataque aqui. Bem que podia atordoar. Tá. E o não consegue chegar até lá. Não adianta. A Tami. Ela consegue acertar o Lorde Gaga. Eu vou sacrificar isso. Agora eu vou chegar até aqui. Eu vou reunir todo mundo. Isso. Excelente. Vou usar Bravura. Aumentar. A cura todo mundo. Isso é excelente. Aí eu consegue acertar ele ali. Isso é muito bom até. Três passados não adiantaria. Não daria pra chegar até ali. Mas ainda assim. Dá pra acertar isso aqui. É bom. Tem que ficar atento também ao urso. Ah, consegue acertar os dois, né? Ah, não. Não consegue. Eu vi errado. A câmera foi descendo ali. Tá. Eu falhei miseravelmente. Eu falhei miseravelmente. Tá. Joga isso aqui nele. 50% de esquiva. Querendo ou não, é muito útil. Hum. Tá, acabou. Ruim é esse urso. Se ele começar a dancinha dele. Hum. Ele começou a invocar os inimigos. Ele invoca muito inimigo. Isso não é bom. Dança da morte. Eu faço a dano em todo mundo. Tá. E se irritar é o de menos. Errou. Tomou o counter. Tem que ter cuidado pra não derrotarem. Bola do Tuts, Tuts, Tuts. Quero ver. Excelente. Pena que não dá pra usar isso aqui, né? Uma pena. Tá bem que alguém aqui podia ter um ataque em área, né? Mas não tem. Tá, aqui é o duque. Tá, não tem jeito. A gente vai ter que fazer isso mesmo. Hum. Eu já venho aqui pra eliminar esse. Não eliminou. Não eliminou. Eita. O chute autotório dela, eu não sabia que tava preparado. Tá, vai se eu se afasta um pouco. Use esse aqui pra causar um pouquinho mais de dano nele. Tá, eu vou chegar mais próximo dele. Eu vou usar esse aqui pra ter certeza que vai matar. Tami. Tami. Vai, derrota ele que aí você se cura. Excelente. Errou. Excelente. Tá, causou um pouquinho de dano. Penda profunda. Nossa. Se o Lorde Gaga não mirar nela, tá ótimo. Para de acertar ele. Tá, temos um gigantesco problema aqui. Eita. Isso não vai conseguir chegar até ali, não adianta. Pelo time. Preciso que ela acerte ele, mas não dá pra arriscar. Por ela. Caps, você vai curar todo mundo. Eita, que bugou. Isso. Círculo da amizade. Vai curar todo mundo. Excelente. Tá, ou aí você vai pegar dois coelhos com uma caixa d'água só. Aquele outro tem que dar um jeito nele também. Isso aqui ele invoca. Não fica problema desse. Invocar os bichos. E o outro ele causa dano em todo mundo. Uma bodega isso. Tá, você vai... Três passar ele. Não foi suficiente pra derrotar, mas tá bom. Pelo menos você vai causar um pouquinho de dano nele. E de pena possível. Eu esperava que fosse um pouquinho mais de dano, mas tudo bem. Ver se eu consigo derrotar ele. Não foi. Tá bom, então me derrota ele. Excelente. Assim ela se cura também. Enquanto ele não dançar... Tá bom. Bote. Ah, causou dano em todo mundo, mas... Tá de boa até. O que você ia fazer, Lorde Gaga? Para de fazer isso com ela. Fica perto dela, pelo menos. Ah, que saco da Wedrick. Dá uma counter. Todo mundo vai te dar counter, Lorde Gaga. Nem adianta. Ela tá com o quê? Dano por turno. Recebe 50% de dano no início do seu turno. Ei, lasqueira. Como assim? Puta, é, Adrick. Ela não vai conseguir. Então, até aqui do teu ladinho ela consegue. Puxa pra cá. Aí ela vai vir pra cá. Querendo ou não? Ainda vou fazer isso aqui só pra ganhar um pouquinho mais de tonilitação ali, né? Porque não. Oito. Tá quase. Tá quase. Aguenta um pouquinho mais. Tá, esse dali, ele tá suave até. Tá suave. Isso. Se eu vier pra cá, eu acerto os três. Isso é ótimo. Eu queria acertar aquele dali. Chaps. Ah, bom. Quem precisa... São eles ali, então. Se não pode fazer isso, faz isso daqui. Tira de terra. E... Perfeito. Já que não vai gastar turno, aí ele se cura um pouco. A Yu não vai conseguir acertar ele. Se ela conseguisse chegar até aqui. Mas ela consegue vir pra cá. Então tá... Relativamente razoável, até. Vai lá, oi. Ninguém vai conseguir vir te ajudar aqui um pouco. Pena. Tá, vamos ver agora. Dança na morte. E aí, começou. Pega que isso causa dano em todo mundo. E é um bom dano. Se o Lorde Gaga acertar ela, eu acho que agora ela cai. Pô, eu tenho vida pra me servir. Vou com mais bicho e eu não consigo derrotar esses daí. Tá bem complicado isso. É. Doutor Sop. Paroco. Que maneiro, cara. Tá. Owen, você consegue derrotar ele? Eu espero que você consiga. Hum. É, eu uso isso aqui. Vamos ver. Ah, eu espero que agora eu derrote. Derrotou. Ele já foi. Ótimo. Vim aqui pra frente. Eu vou usar pelo time. Todo mundo vai chegar perto. Isso é excelente. Se eu também tivesse colocado um pouquinho mais pra cá, seria melhor. Todo mundo vai ter o direito da coragem. E o... Cadê? Ainda não dá pra usar isso. Vai parar um pouquinho. Aqui tá precisando muito de cura. Tá. Eu vou jogar na Tami porque ela precisa de todas as formas causar dano. No... No... Lorde Gaga aqui. Porque senão... Eu tô ferrado. Cura. Por ela o que aí? Ah, tá. Hum. Tá bom. E eu esmago. Ah, não joga ela pra longe, não. Eita, pô. Tava dano em todo mundo. Esqueci disso. Ihu. Toma counter. Com crítico. Fica esperto. Dá counter, não. O teu counter não conta. Bracote. Isso que é ruim. O counter dela não conta. Dez vezes. Excelente. Hum. Tá, vamos lá no meio. Pouco. O grande problema é isso. Deixei ele atordoado. Tá, vai todo mundo ter que vir pra cá mesmo, então. Por um. Eu não acerto o Doutor Sop. Mas tá de boa. Ah, é. Eu não... Esqueci que eu não ataquei ele ali. Mas tá de boa. Tá, a Edric vai ter que vir. Pra atacar ele de qualquer jeito. Vamos ver como é que eu fazia ainda. Aí eu consigo chegar aqui? Hum... Consegue entre muitas aspas. Mas chega até aqui. Mas antes, eu vou chegar até esse ponto. E aqui ele cura todo mundo. E aí sim, ela pode se mover. Aí ela vem até aqui. Ela vai atropelar ele. E aí ela usa... O machado dela junto do Edric. Uma pena que ele não consegue. Mas tá bom. Agora usa o machado. E os dois vão atacar junto. Excelente. Vai curar o... Ah, curou ele de novo. Repara, ele se curou. Quer se curar também, não? Não, óbvio que não. Para de causar dano. Ah, temos um grande problema. Não, Ayu! Não faz isso, Ayu. Modo de defesa. Excelente. Você podia ter usado o modo de defesa antes de bater nela. Como é que eu vou fazer a Tami chegar lá agora? Nem com a ajuda da Ayu dá pra chegar lá. Ação livre. Tá. Vira um pouquinho. Não vai acertar ninguém, mas tá de boa. Dá pra chegar? Dá pra chegar. Excelente. Não derrota. Ah, é. Ele tá com... Não vai derrotar. Tá, eu tenho que focar em derrotar vocês. Quem tá precisando muito de cura é o Owen. Taps usa a cura no Owen. Isso. Real Duque. Ah, é uma ação. Esqueci o... A teia também é uma ação. Adaga Trovão. Ataque normal. Eu espero muito que ele não ataque... Espero muito que ele não ataque ninguém lá. Ah, eu tô com medo de tentar unir o grupo e dar problema. E o Exu também tá quase indo, então tem que ter cuidado. Tá, se eu for pra cá, eu ainda consigo acertar ele. Excelente. Aí ele se afasta. Isso é ótimo. Se eu tivesse que provocar agora, eu protegia ele. Mas também unir o pessoal tá sendo muito mais útil. Tá, ele curou. Ele se curou. Não acertou isso, então tá ótimo. Não acertando o Exu, tá ótimo. Caraca. Bola do Toots, Toots, Toots. Tami caiu. Ah, Tami caiu. Tá, pra você ir ver ela. Tá bom, vai. Exu vai ter que se curar. Vamos ver o que que eu faço aqui. Derrota esse bicho, vai. Não derrotou ainda. Porcaria. Será que eu consigo derrotar ele? Só pra aumentar a audiência. Não. Derrota, vai. Isso, derrotou. Aumentou a audiência. E o próximo ataque que ela dá, acho que veio derrotar ele, né? Não, não derrotou. Ótimo. Excelente. Agora eu preciso derrotar ele com a Tami. Pô, para de derrotar o pessoal, cara. Tanto. Eu acho que o Chapsul não vai conseguir. Chapsul consegue reviver dois turnos. Vou ter que enrolar por mais dois turnos. Tá, você não vai atacar. Não vai atacar mesmo. Tá, vou ter que vir aqui. O Owen, ele não precisa tanto assim. Vem até aqui perto. Use isso daqui. Tá, deixa ele não atacar. Isso, que aí ele já perde o turno. Ele não vai agir. Isso é ótimo. Aí ele fica parado aqui nesse turno. E aí o que eu faço? Eu vou ter que enrolar um pouquinho pra reviver. Eu quero também derrotar eles. Eu diria que você vai usar. Tá, o Chapsul vai chegar aqui perto e vai curar todo mundo. Vamos ver o quanto ele vai conseguir curar. Foi razoável. Eu não vou usar então isso daqui por enquanto. Por enquanto, não. Eita, deu umas travadinhas. Olha, deu umas travadinhas aqui de vez em quando. Mas é do jogo mesmo. Essa coisa é engraçada. Tatame, você vai aumentar sua defesa. Ótimo. O Torso Sop não consegue atacar. Excelente. Complicada essa batalha. É só a primeira parte. Olha o counter vindo. Tá, agora ela derrota. Antes eu quero derrotar. Mais um torno. Ah, quer saber? Deixa quieto. Derrota ali ele. Não foi suficiente? Tudo bem. O OEM vem aqui e vai te derrotar. Ele é derrotado. Ótimo. É de que não vai conseguir causar dano. Mas pelo menos derrota isso daqui. Tá valendo. Comenta um pouquinho ali a audiência. E você, Tami. Pode finalizar. Espada do Dragão. Perfeito. Consegui fazer os dois. Não consegui derrotar ele, mas a audiência já foi lá pra cima. Ela vai pra cima bem mais rápido. Por favor. Aí o Voltou a Vira também. Tá razoável. Tá me seguindo aí. Agora, para o golpe final. Espera. Não faça isso, Tami. Por que você me impediu isso? Não se atreva a fugir novamente, Lorde Gaga. Fugir? De jeito nenhum. Eu só preciso trocar de roupas para dar um entretenimento de primeira. O quê? Trocar de roupas? Você não vai alugar nenhum, Lorde Gaga. Ele teleportou. Tami. Tá meio bugado isso aqui, mas tudo bem. Ups. A porta se fechou. Vocês não conseguirão me seguir até a próxima sala? Ainda bem que meu grande amor, a Tami, está de novo ao meu lado. Não vai escapar de nós novamente. Ah, ele é de clássicos. Eu esqueci de mencionar para vocês, mas... Vocês todos estão numa câmara de gás. Espero que tudo ocorra bem para vocês. Abraços e beijinhos. Ele bugando. Muito bugado. Volte aqui, Lorde Gaga. Ela podia muito bem socar ele e tudo. Não, ela fica ali. Tami. Droga. Não conseguimos fazer nada. O que devemos fazer agora? E essa? Reagrupar elite clássicos. Uma câmara de gás, é? Isso é baixo, até mesmo para os padrões do Lorde Gaga. A Tami está com ele. Precisamos alcançá-los o mais rápido possível. Esse cheiro. Já tem gás saindo do sistema de ventilação. Vocês estão com o capacete. Vocês não deveriam sentir o gás, mas tudo bem, né? Está se espalhando pela sala. O que devemos fazer? Eita. Rapaz. Ah, não. E além do mais, e além de tudo, esses monstros apareceram para deixar a situação ainda mais difícil. Bom, precisamos fazer algo super rápido ou estaríamos em perigo. Aquela porta de metal é a única saída, aparentemente, para o local de onde o Lorde Gaga está. Vamos derrubá-la. Certo isso. Destruou aquela porta. Não, nós não vamos deixar vocês quebrarem essa porta tão facilmente assim. Ah, queria dizer para vocês, para não se preocuparem em bater na porta de metal, porque ela é indestrutiva. Não escutem o que ele diz, ele está mentindo. De repente... Eu já ia fazer voz dele. De repente, todos os... Todos ouvem o som da Tami gritando. Alguma coisa aconteceu na outra sala. Tami, aguente firme. Não se preocupe com a Tami. Ela está ótima. Vigiarei todos vocês. Tome aqui nos nossos objetivos, Elite Clássicos. Derrote 10 inimigos e ganhe 8 turnos. Tá. Recebe 25% de dano no início do turno. Nesse primeiro aqui não deu problema. Mas nos próximos vai. Tá, já chega aqui eliminando todos eles. Tira o múltiplo. Eliminou 3. Eu vou eliminar o máximo que eu puder. Eu já vou direto para cima deles mesmo. Eu tenho que eliminar os portais também. Tá ouvem. Você vai voltar. Coz estonteante. Você vai usar a adaga relâmpago. Ou melhor, a adaga trovão. Eu acho que o meu... Meu mouse está descarregando, eu acho. Que coisa. Tá, deixa eu fazer uma coisinha aqui enquanto isso. Estou colocando para carregar. Calma aí. Deixa eu colocar aqui o mouse para carregar enquanto a gente vai fazendo. Nem o mouse aguentou. Tá. Para chegar até ali eu precisaria... Hum... Para ali não vai dar muito certo por enquanto. Então, faz o seguinte. É de que você não vai causar muito dano. Nem adianta. Tá. Chega só um pouquinho mais para frente. Ah, um pouquinho só mais para frente. Já se sente para ela conseguir chegar até aqui. Hum... Hum... Daqui ela passaria... Não, não seria uma... Tá bom, deixa ela para cá. Eu estava pensando em usar o 3 passar. Que aí chegaria aqui. Mas eu vou usar essa em outra ocasião. Que eu já derroto... Ele ali e já tem chance de sentar aquele outro. Tá, Chaps. É quanto de distância. Já vem até aqui. E mira nele. Excelente. Vai todo mundo tomar dano agora. E eles vão gerar mais monstros para a gente. Eu tenho que derrotar muito rápido esses portais. Tá, eles ainda não vão conseguir causar dano no I-Sul. Mas o problema é... Se eu chegar muito próximo aqui vai ser perigoso. Me desafio. Me desafio. Tá, I-Sul. Você pode derrotar esses dois aqui. Não. Eu poderia tentar chegar ali. Se eles não estivessem no caminho. Ah, é. A I-U está atordoada. Esqueci. Não vai conseguir causar dano nele. Ah, tá bom. Vai lá, Owen. Ou seja, a derrota é esse. A vida deles até foi embora. Eu não vou conseguir causar dano em todos eles. Vai ser meio complicado isso. Tá mais de boa. Vamos fazer... Por partes. Chega até aqui. Você vai dar uma ajudinha. Tá, ou isso ele pode fazer isso aqui. Já vai dar para derrotar um... É, o Drick também consegue derrotar isso daqui. Excelente. Foram sete até agora. Ah, eu esqueci. Aí eu não vou atacar. Estava esperando ela atacar. Hum. Por isso. Por isso. Tá, vamos fazer o seguinte agora. Me desafio. Me desafio. Ah, você jogou ele para longe. Me desafio. Tá, Owen. Você vai começar a atacar aqui. Adaga Trovão. Adaga Trovão. E a adaga normal. Mediância já está no máximo. Então não preciso me preocupar com nada disso. Eu preciso me preocupar só... Em derrotar todos os inimigos que são necessários aqui. Vai atacar todo mundo. Vai derrotar acho que um só, né? Não, derrotou três. Perfeito. Excelente. Aí eu... Três passar não vai adiantar. Usa o chute rotatório. Tá, Adric. Você não precisa mais fazer nada disso, então. Hum. Você vai causar um daninho. E, Adric, você consegue acertar ele. Então você vai acertar. Você vai usar a lança. Excelente. Pelo menos um só dá para aguentar. Agora dois não. Ele vai também atirar. Ele vai jogar bomba, na verdade. Ah. Ah, Adric tankou. Então os chapos não estão rodando. Isso é excelente. Os portais... Eu poderia até vir aqui e destruir todos os portais e tudo mais. Mas a audiência já está no máximo. Então não preciso me preocupar com isso. Me desafio. Ah. Causou pouco dano. Tá suave. Tá. Vamos lá. O win. O stunting não vai funcionar. Então só usa sua adaga. Derrotou. Perfeito. E eu ganhei oito turnos. Excelente. Tami. Estamos indo. Então o gás começou a se dissipar da nave espacial. O cara tirando foto. Vamos sair daqui o mais rápido que conseguirmos. O jeito mais fácil seria isso. Você divide um grupo para ir atacando a porta e o outro grupo para ir defendendo enquanto causa o dano ali para você conseguir fazer o que eu fiz. Derrotar o máximo de inimigos possível. Ou isso ele tem que estar aqui porque ele tem um tiro múltiplo. E na minha opinião os que causam mais dano na minha equipe são o Owen e a Yu. Então por isso que eu foquei eles na porta. Essa eu acho que é a forma mais fácil de conseguir passar dessa sala aqui. Pelo menos foi o que no meu... Na minha jogada de entre muitas aspas treino aconteceu. Que eu estava gravando só que eu tive problemas na gravação. Essa sala é perigosa. Ande rápido, Chaps. Apesar do gás estar se dissipando, ainda há concentração mortal por aqui. Me desculpa. Eu estava sentindo um pouco... Eu estava me sentindo um pouco sem ar. Hum, vai ter que usar bombinha, né, Chaps? Nossa. Essa realmente passou muito perto. Olha o carregamento disfarçado. Momentos antes. Logo quando Lorde Gaga e Tami saíram da sala. Ah, queria dizer para vocês para não se preocuparem em bater na porta de metal porque ela é indestrutível. Não escutem o que ele diz. Ele está mentindo. Pare de afinar a minha diversão. Não se preocupe com a Tami. Ela está ótima. Estarei vigiando todos vocês. E você, Tami? Você deveria saber que isso aconteceria contigo. Exatamente como aconteceu com a sua irmã. E com o seu pai. Vocês todos merecem exatamente a mesma coisa. Eu falhei nos outros dias, mas desde que você continue tentando, talvez um dia você consiga. Como eu? Hoje? Agora eu realmente preciso trocar minhas roupas. Aquele gás não vai segurar aquelas pessoas para sempre. Depois de alguns momentos... Depois de alguns momentos... Estou de volta! Meu visual não está de matar! Oi, mestre do universo! Meu senhor! Eu pensei que você estaria em outro planeta. Lá perto de Anubis. Me diga... Me diga... Me diga... Me diga... O que diabos você fez agora? Você está fugindo de algo? Você está estranho. Na verdade, não. Mas olha quem eu capturei. A Tami. Está me oferecendo uma das mais fortes heroínas que a Terra já teve. Estou impressionado. Obrigado! O que é isso? Sua câmera de gás idiota não pôde segurar a gente por tanto tempo assim. E o que você fez com a Tami? Ela era muito irritante. Então, na verdade... Então, na verdade, nada não. Eu... Veio que você trouxe esse nicho da Terra para dentro da minha nave. Você não vai mais correr da gente, Lord Gaga. Me desculpa, senhor de todo mal. Eu vou lidar com esses humanoides de uma vez por todas e... Eu... Você usou... Minhas armas apenas uma vez, Gaga. E você teve... A sua chance. O que foi isso? Credo! Ele... Destruiu... O Lorde Gaga? Mas... Gaga era apenas um dos velhos subordinados. O quê? O trabalho dele era apenas acabar com a raça do Anamales. Ao invés de destruir o seu cofinho, o Gaga deixou vocês subirem em... Minha Nape! Agora, a cultura pop da Terra o estragou completamente. Ele está melhor dessa maneira. Longe daqui. O mundo está cheio do seu titelo. O mundo está cheio do seu titelo. Menos um não para a falta. Eu sou o vilão X. O verdadeiro mestre do universo. Incontáveis mundos já se culparam diante ao meu poder. E até nascer a próxima. Não esqueça do motivo de estarmos aqui, Elite Clássicos. O que é? O que é? O que é? O que é? de uma vez. Prepara. Não. Tommy. Eu cometi um erro horrível, Ezú. Na minha raiva e no meu desejo por vingança, eu esqueci o real significado de ser uma heroína. E a razão de estarmos lutando. Agora, Lorde Gaga está destruído e não me sinto nem um pouco melhor. Minha vida só tem sentido por causa do meu amor pelos outros. Tentarei lutar para proteger o que eu amo até o fim. O brilho da luz na escuridão. Elite clássicos. Céu dourado. O quê? Sem poder final? Não pode ser. Agora isso não importa mais. Você está atrasada para salvar aquelas pessoas. Welcome to the door. Essa piada de novo? O time de localização vai achar que está errado e vai dar trabalheira. Pare com isso. é sua. É sua. É sua. Romance. Estas foram suas últimas palavras, mortal? Não. Foram as suas. Nós nunca desistiremos. Enquanto ainda pudermos respirar. iremos lutar pela terra. E por tudo o que é certo. A amizade é a nossa força. Suporte do Elite Clássicos. Chaps. Transmissão na velocidade da luz. Batedor do Elite Clássicos. Owen. Sabedoria para fazer o que é certo. Pique do Elite Clássicos. Uesu. Pondade indestrutível. Assalto do Elite Clássicos. Passa a carteira. Aiu. A força de acreditar. Líder do Elite Clássicos. Edric. Eu não terminei. Eu fiquei meio bugado para falar a frase. Que é o Elite Clássicos não tem um líder. E agora que eu percebi o Edric, ele está como líder da Elite Clássicos. Não faz muito sentido, mas tudo bem. E assim formamos o... Elite Clássicos. Será que Elite Clássicos conseguiram salvar o mundo? Perrote o monstro-chefe com ataque finalizador. Oh, bodega. Como é que podia dar para jogar isso aqui por cima? Seria mó bom. Será que dá? Ah... Não custa tentar, vai. Não, não dá não. A gente vai ter que dar realmente a volta aqui. Tá bom. Vem até aqui. Ele vai ter que vir até a gente também. Eu vou deixar todo mundo aqui. Eu acho que ele... É, ele acerta. Eu devia estar esperado, né? Boa, Edric. Boa, Edric. Tá, também ela chega até aqui normalmente. Fazer fileirinha. Ele vai ter que descer. Me traga, mano. Uma portal gun? Pera. Pera, 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 pera. Caralho, uma portal gun? Tá bom. Ah... Ah... Ok, eu não sei como lutar contra ele, então... É. Eu real fiz para não saber como enfrentar ele. Fiz o meu melhor para não saber como enfrentar ele, porque... Sei lá, eu achei que ficaria sem graça se eu soubesse como enfrentar ele. Ah, eu não consigo chegar até aqui. Ah, coisa boa. Tá, atropela. Ele entalou aqui. Caraca. Eu achava que dava. Tá, teleporta ele para cá. Ele vai causar muito dano. Ele tem quanto de vida? Dois mil e pouco, né? Deixa eu ver. Seis mil? Que dois mil? Seis mil? Era uma arma de combate. Tá, vamos pular para cá. A gente deixou o Chaps ali, coitado. Vem, Chaps. Você vai conseguir. O que ele está fazendo? Hum. Tá, entendi. Tá, se ele pegar uma arma, vai ser um problema. Pose Estonteante. Já zero tudo. Ele não vai conseguir mais fazer nada. Tem 170 de ataque. Caramba. É, tá bom. Já tirou um D&D até que é razoável. Hum, eu vou usar esse daqui. Mas fez ele chegar muito para lá. Tem que ter cuidado com isso. Quanto que ele tem de vida? 120. Tá, o Chaps não ia conseguir derrotar. Mas eu vou... Eu preciso... Ah, ele não vai conseguir chegar até ele. Fazer o seguinte. Tommy, você vai derrotar esse aqui. O Esu, você vai vir até aqui. Eu não sabia que tinha esses carinhas. Então, vou ter que deixar alguém de guarda para cá para poder causar um dano bom neles. Ah, eu posso usar de novo. Ah, tá. Não, é que... A habilidade que eu usei. É. Esqueci disso. Eu sei, eu sou um gênio. Eu tô do mó feliz. Ah, eu posso usar de novo. É óbvio que eu possa. É a habilidade do Esu. Como é uma ação livre, é lá no poloturno. Não há esperança. Eita, que ele chamou muita gente. E agora ele foi lá para baixo. Ah, tem um grande problema aqui. Tem um carro do som passando aí. Coisa boa. Ah, tem que ver o que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se ele vai ter que vir aqui. Você consegue derrotar esse aqui de primeiro. Isso é bom. O problema é que eu vou ter que descer. Mas só que para chegar até ali, não dá para pular daqui. Se desce, seria bom. Tá, vamos ter que vazar. Então, você já derrota esse daqui. Chaps, você vai ter que descer. Tá, não tem ninguém ali. É só do outro lado. Vai ter que descer, Chaps. Não adianta. Se tem ataque à distância. Vou ter que ficar fazendo isso. Deixar uma equipe em cima e uma equipe embaixo. Ela bem que poderia derrotar todos eles de primeira, mas não vai. Porque ela não está com... Que causa dano consecutivo. Consecutivo não, que deixa atordoado. Foi ruim eu ter tirado, eu sei. Tá, pelo menos eu já derroto esse. Tá valendo. Tá, desafio. Toma counter. Me desafio. TGO e toma counter. Me desafio. Vai tomar counter também. Excelente. O bom é que aí eu... Traga uma arma. Tá bom. Vai trazer já. Cara chato. Tá, eles estão... Eles estão perigosos aqui. Eu tenho um problema. Eu não consigo chegar até ali. Ah, eu precisava de mais um ali que ele vai chegar. Ah, vamos lá chaps. Vou ter que arriscar o chaps de vir pra cá. Ele está muito perto. Ainda não é o suficiente. Tá, chaps não consegue acertar ninguém. Consegue acertar ele. Vai tomar então. Podia ter usado a teia. Tá, tá. Tami. Derrota esse daqui. Ele não está muito perto. Tá, Edric. Você vai derrotar esse aqui. Você consegue. Ah, eu... Você vai usar esse aqui. Battle Fever. E você vai usar junto do Owen. Owen pode usar esse aqui. Excelente. Junto dele você vai derrotar esse daqui. Ataque duplo. Excelente. Ele vai chegar um pouquinho mais perto. Isso é perigoso. Ele já trocou ali. Ah, ele invoca um portal. Ah, ele invoca um portal. Você vai ter que teleportar. Você vai ter que usar tudo. Todas as suas ações para chegar até aqui. Ah, vamos lá, Chaps. Chaps, eu preciso de você aqui. Tá, eu vou ter que usar isso aqui. Aí, se eu tivesse com a Fura de Torim. O que eu poderia fazer? Tá, o Edric não pode fazer nada. Tami não vai conseguir chegar a tempo. Ah, vamos lá, Edric. Fazer isso aqui. Pra conseguir tacar o Owen um pouco mais longe. E vir até aqui. Aí, ou você também vai vir voando pra cá. Pra poder descer as escadas. O ruim é que essas escadas atrapalham muito. Também não tem muita coisa que ela possa fazer. Pra ver se eu conseguir prender eles ali. Vou fazer mais uma arma de portal. Tá, não tem muito que eu possa fazer. Esse aqui eu espero que ele não chegue. Tá, eu lido com os portais daqui a pouco. Não chega perto. Chegou. Tá, arma de portal. Diz que ele não pode usar de novo. Ótimo, ele não pode usar de novo. Tá, Owen, você já vai vir... Hum, eu já fiz cagada aqui. Deve ter usado o ataque do... Ah... Tá, mas o Chaps consegue derrotar ele. Chaps, você não consegue derrotar ele. Agora a gente tem um sério... Sério problema. Vídeo problema. Tá. Use isso daqui. Ótimo, não derrotou ele, mas derrotou pelo menos um dos portais. Aí você vai vir. Precisa que você venha pra cá. Ótimo, não dá pra fazer muita coisa. E agora você vai ter que vir até aqui. Tá, não dá pra fazer muita coisa. Edric. Você vai ter que ficar aqui. É muito arriscado que se ele for pra lá... Oroca também. Você consegue chegar até aqui. Boa. Ah, tá, ela tava aqui. Eu achei que ela tivesse lá. Nem... Nem sei direito. Tá, espada do dragão. E Edric, você vai passar. Eu quero ver que se ele pular... Pra lá... Aí eu chamo com Edric. E pra descer isso aqui... É muito ruim. Tá, não há esperança. Ok. Você invoca muitos. Aí ele vai pra ali pra cima. Excelente. Aí ele vai usar o mitrago de uma arma. Eles vão vir por cima. Por ali. Por dois ali. Tá, eu supongo que você tá perto... Isso aqui consegui... Deixa eu ver... Não, não conseguiria. Tá, você vai derrotar isso. Que é muito necessário. Edric. Você vai puxar todo mundo pra cá. Pelo time. O Exil chegando. Ótimo. Vai usar o Grito da Coragem. Vai aumentar o ataque de todo mundo. Isso é excelente. Excelente. Agora você já vai eliminar esses dois. Oi, se você conseguisse chegar até ali... Tá, vem aqui. Que aí o Owen vai conseguir chegar até ali. Não, não conseguiu não. Por um, cara. Por um. Que chato. Counter. Não, o counter dele até que não tá tão forte. Eita, que deu um ataque ali. Não gostei muito, não. Tá, se ele não for pra baixo, eu tô seguro. Que até os bichos chegarem aqui, eu tô protegido. As portais também não tem tanto problema. Quero que ele fique aqui em cima. Só que ele não vai ficar. E trago uma arma. Tá, esses dali eu não preciso me preocupar tanto. Eu tenho um turno pra poder fazer o que eu quiser aqui. Isso é bom. Owen. Coisa o Estonteante já vai me ajudar. Você vai utilizar isso aqui. Cadágua pra causar um bom dano. Chaps. Você vai utilizar... Sua teia nele. Você vai ficar atordoado querendo ou não. Duas vezes ainda. Ponto e... Ponto extra. Ótimo. Tá. Por enquanto... Vou manter o Chaps aqui. Aí. Ah, você pode derrotar isso aqui, vai. Eu acho que ele vai causar dano em área. Tá, é. A Edric chega aqui. E o Esu dá pra chegar até aqui. Ótimo. Owen também. Todo mundo vai usar. Patético no Edric. Ah. Não, em todo mundo. Ah. Aumentou um pouquinho o ataque dele. Mas tá suave. Ele ainda tem mil e pouco de ataque. Mas ele tá... Tá indo. Não. Achei que não daria tempo. Ele anda muito. Eu achei que ele anda mais devagar. Eu achei que eles iam chegar até aqui. Mais ou menos não. Eles chegaram muito. Aí não dá, pô. Ah, eu vou ter um grande problema aqui. O legal que tá mostrando ali os status dele. Posso ver os status dele aqui. Selecionando. O portal apareceu. Se ficasse parado ali a câmera, daria. Olha quem foi lá pra baixo. Incentos, eu tô pesado em um fim. Obrigado. Pelo menos jogou todo mundo pra longe. Produzir a movimentação de todo mundo. Elas da terra. Cure 30% de vida no início do seu turno. Isso tá... Ah, tá. Isso aqui. Pô, menos 2 de movimentação pro Edric. O Edric nem se mexe. O Edric não vai fazer nada, cara. Tá, vem aqui. Não gasta. Não gasta. Se não gasta, vai ser bom. Hum, por um pouquinho que eu consigo acertar ele. Puxa, se eu não tivesse gastado... Até eu chegar lá... Vai ser um problema. Chaps, você consegue ajudar o pessoal a chegar um pouquinho mais pra lá. Vamos ter que fazer isso. Como a Yul tava longe, ela consegue também chegar um pouco. O problema é... Essa escada. As escadas pra fazer chegar até ali. Tá, Tami. Por enquanto eu vou fazer isso aqui. Não arranjo nada. E se ele vier pra cá... Aí vai ser uma boa. Tá, desisto agora. Não. Não, pera. Deixa eu fazer a fala dele. Desisto agora. Ah, ele chegou perto de todo mundo. Excelente. Tami, se consegue acertar ele. Não consegue. Toma a pena. Tá, deixa eu ver se esse ataque aqui do Yul vai deixar ele no finish. Ah não, ele ainda tá... Ele curou a vida toda. É. Esquece então. Ah não, tem que fazer ataque em conjunto. Hum, tomou counter. Ele tá causando muito dano. Ação livre. Eu consigo chegar até aqui pra atrapelar ele. Hum, bateu ali. Ah, tá. Por causa do... Tá, aqui ele consegue alcançar. Hum. Tá, por enquanto eu não vou fazer isso não. Por enquanto eu vou... Vim até aqui com o Chaps. Deixa eu ver. Tá, o Esu e o Owen tão precisando. Então eu vou curar só um pouquinho assim. Aí cura também porque ele tá precisando. O Edkin não tava precisando, né? Ah, mas também tem problema não. Dá um chute atatório quadrado nela. Nele, na verdade. O Esu fica de longe causando bom dano nele. E eu vou atacar normalmente. Fazer o quê? Tá, se ele não sair daqui vai ser uma boa. Olha só o dano que ele causa. Tá. Pera, derrubou ela e ela voltou à vida. Quem que caiu? Eu vi ali uma coisa como se alguém tivesse caído. Tá, eu acho que a gente mesmo caindo agora não vai considerar. Os tontiantes já ajudam. Aí o... Não chega até aqui. Tá, Chaps. Vem até aqui. Deixa ele mais tonto ainda. Tiro de teia. Tá, você consegue acertar ele? Você consegue acertar ele. Fazer eles usarem as armas. Ah, o Esu tá aqui, pô. Dá um tiro múltiplo. Ah, não. Eu podia ter feito... Hum, é verdade. Podia ter feito isso. Vacilei. Ué, o Chaps não consegue dar uma ajuda aqui. Tá bom. Todo mundo pra cá, então. Aumentar o ataque de todo mundo e curar também. Aproveitar. Tá, Owen. Hum, não pode fazer muita coisa. Tirei o Owen que tava ali preparado pra ela atacar. Mas boa. Ela também... Também pode atacar. Então... Ela... Se eu fizer isso que caiu, ela ataca também. Não, ela não ataca também. Que pena. Ah, chega aqui. Não vai dar pra fazer muita coisa. Mas dá pra finalizar. Se ele não tirar ninguém... Se ele não for muito pra longe, isso... Não tem ele de perto, por favor. Tá. É, a audiência não vai cair mais do que isso porque ela já tá muito acima do máximo. Tá, é a nossa hora. Todo mundo vem pra cá. Ela já tá... Chaps, consegue chegar? Consegue chegar. Edric vem aqui. Chaps já está. Pessoal. Chega até aqui. Prometo também é da galera. Vem. Ela não vai entrar, infelizmente. Mas tudo bem. Tá. Agora. Só de sacanagem pra causar um pouquinho mais de dano nele. Ele vai pra trás mesmo. Isso. Já tá pra ser finalizado. Ótimo. Armação livre aqui, eu não lembro. Mas vamos lá. Elite clássicos. Vamos mostrar pra ele. Derrota o meu chefe com ataque finalizado. Tá certo. Achei que tinha que ser com alguém específico. Vamos mostrar pra ele. Como que é ir pro sofá? Sério que não tem um ataque finalizador? Ah não, cara. Eu tava esperando muito ataque finalizador. Era pra ser um ataque finalizador. Eu acho que eu esqueci de dar pronto com alguém. Depois eu vou ter que rejogar esse deckinho. Então aí eu faço. Mas esse aqui vai ser o único que ficou ruim. Eu não tenho muito tempo pra poder regravar esse episódio. Tô gravando em cima da hora praticamente. Vistos fracotes. Vistos fracotes. Vistos fracotes. Vocês realmente acham que podem me derrota? Eu sou o vilão X. Mestre do universo. E vocês estão todos combinados. Vixe. Sério? Segunda vida até aqui. Me desculpem pela maneira que eu estava agindo antes, Elite Clássicos. Mas precisamos achar coragem de lutar como um esquadrão mais uma vez. Estamos todos no mesmo time, Tami. Nós não viemos longe assim para falhar. Há tantas pessoas que nos ajudaram e ainda nos ajudam. Tantos que acreditaram em nós mesmos, sabendo que éramos apenas do Blaze. O projeto do Kickstarter, todas as audiências da Terra, nossa audiência, nossos fãs. Esse Kickstarter que eles estão falando, eles realmente fizeram. O jogo passou por um Kickstarter e foi realmente apoiado. Tanto que o personagem que eu estou utilizando, ele é um dos personagens... É uma pessoa real que foi colocada no jogo. Ele é um dos que apoiaram, acho que um dos níveis mais altos para poder estar no jogo. Ia ser uma das recompensas. Eu não sei certinho porque eu não lembro faz muito tempo que teve o Kickstarter da Promo Squad e tudo mais. Nós estamos aqui por uma razão. Vamos lá! Seguiremos nossos corações, então esse não será o nosso fim. Seguirmos nossos corações. Eu acredito no Elite Clássicos. Podemos fazer isso. Pega o Chroma Kill, isso! Bora lá! Também, Tami. Relatimão Chefe com ataque finalizador e um combo de 10. Ah, lá vamos nós. O bom é que tem que ser com ataque finalizador. O bom também é que ele só tem uma vida. Então quando ele estiver pertinho de morrer, a barra vai ficar lá abaixo. Seis. Ah não! Errei! E... Ótimo! Tá, não foi perfeito, mas foi ótimo. Talvez um daninho até que considerável. Apesar de que a barra não muda muita coisa. Tá, vamos lá. Eu não preciso dar perfeito no ataque sempre. Pode ser ótimo, por exemplo. Só preciso ter que tomar cuidado a partir de agora. Sete. Oito, nove, dez. Perfeito. Tá aí. Esse daqui eu não sabia que tinha isso. Porque senão eu deixaria pra poder fazer aquela conquista de nove... De nove ataques seguidos aqui. Seria uma boa. Vamos ver. Pousa um bom dano. Tá, posso usar esse daqui. Recarrega o turno de todos. Acaba o turno. Acaba o turno. Tá, vou usar esse daqui. Perfeito. Curei e defendi. Ainda defendi perfeito. Caramba, que ataque forte. Tá, toma. Eita, que deu uma travada aqui pra mim. O bom é que pelo menos já não tá travando no OBS. Então a gravação tá muito boa. Tá, excelente. Tá, ele tá com duzentos e poucos de mil ainda. Quarenta e nove. Quarenta e nove. Mil por cento de chance de acertar. Pô, vou jogar mais uma vez. Vou saber que eu ia errar. Eu posso falhar aqui. Percebi isso. Tá, eu tô muito em perigo aqui. Eu não tenho nada que me cure. Tá, esse aqui ele cura. Mas ele acaba o turno. Praticamente eu vou curar o que ele tá me causando de dano. Que não é tão bom assim. Pra dar aquele suspensezinho, vai. Ótimo. Ainda consigo. Excelente. Ah, vou usar esse aqui, vai. Perfeito. Hum, caí a zero. Mais uma vez usaremos os nossos poderes dos fãs. Eita, o que tá vendo? O mundo inteiro acredita em nós. Então a... Então estamos sobrecarregando nossos sistemas. Agora estamos imbatíveis. E a nossa vida agora é infinita, praticamente. Vou prestar atenção nisso aqui. Um, dois, quatro, mil. E agora é perfeito. Eu errei isso aqui também. Que ruim, só. Eu errei os dois ali. Mas tá bom. Eu achei que não ia dar. Vou derrotar com o ataque finalizado. We can do it. We can do this. A batalha termina todas as... A batalha para terminar todas as batalhas. O vilão X foi finalmente derrotado por Elite Clássicos. Agora o Elite Clássicos precisa correr de volta para o hangar para que consigam voltar na Terra. Veio duas vezes. Eu não vou regravar que eu tô sem tempo. Eu preciso postar esse vídeo hoje ainda. Uhul! Calma lá, Chaps. Nós não podemos comemor... Contagem regressiva para a destruição total. 60, 59, 58. Ah, não! Uma contagem regressiva para uma explosão do espaço! Isso é tão clichê. Temos que voltar correndo para o hangar. 49, 48, 47. Bora, Tami! 21, 20, 29. Nós não temos tempo sobrando. Corram! Entre logo! Esse lugar vai se explodir a qualquer instante. Corre Elite Clássicos! Corram! Tami, vem também. Agora que tudo isso acabou. Será que minha família terá paz? 10, 9, 8. Quem sabe? 7, 6, 5. Tami. O mal sempre volta num momento diferente, com diferentes configurações e dificuldades. Entendi a referência. Nosso Mega ZC-7 voindo. Com a ameaça alienígena derrotada, Elite Clássicos volta para casa à porta do Mega ZC-7. Bem-vindos de volta, Elite Clássicos, defensores da Terra. Nós encontramos novamente o poder da imaginação. E olha as conquistas aparecendo aqui. Eu acho que apareceu também. Eu espero que tenha aparecido também ali. E agora a gente tem essa música de finalização aqui. que é os créditos. Eu não sei se tem como acelerar ele. Acho que não. Qual o vilão aqui? O urso. Que Deus, que chato. Todos os vilões passando e tudo mais. Bom, aproveitando os créditos, que eu espero que esses créditos não deem direitos autorais. Eu quero agradecer a vocês que assistiram até aqui. Tema da música, Power of Love, Chrome Squad. Ah tá, amor. Força do amor, Chrome Squad. Maneiro. Tá, mas créditos é Be Brave. A música dos créditos. E também foram feitos por outros japoneses. Eles usaram muito o pessoal que fazia música de supercentais, que eu achei bacana. Eu espero que eu não tenha direitos autorais nessa música. Mas eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Foi bem bacana trazer esse projeto de Chrome Squad. Foi muito divertido. E eu pretendo trazer, eu tenho essa pretensão de trazer também o lado do... Que é a versão que faz uma entre aspas... Que é uma referência, faz uma homenagem. Ao... Eu não vou lembrar agora. Alguma coisa... Black Cam Hider, lembrei. Ele faz referência ao Black Cam Hider. Então, eu vou ver se eu consigo fazer. Se eu tenho o save pra isso ou não. Pra poder voltar lá e fazer. Eu tentei fazer um backup, só que é aquilo. Eu tenho problema muito sério de perder backups. Então... É... É triste. Então eu não garanto que vai ter. Mas se tiver... Provavelmente, se nada der errado... Eu tô tendo problemas pra gravar. Tempo e tudo mais. Como eu falei. Eu não consegui fazer o 100% ali. Acertar todos. Eu infelizmente errei. No ataque finalizador por um erro meu. Na verdade, os dois foram falha minha ali. Os dois. As duas últimas batalhas. Infelizmente. Eu quis deixar ele com pouquíssima vida. Mas... Acontece. Eu já não ia conseguir mesmo a conquista daquilo. Mas tudo bem. Eu vou rejogar depois o jogo depois. Eu vou rejogar depois o jogo depois. Que legal. Mas depois eu vou rejogar o jogo. E aí... Eu vou... Fazer o final. Pra conquista e tudo mais. Porque isso é mais uma conquista pessoal mesmo. Não muda em nada o final do jogo. Mas pra mim é legal. Que tem essa conquista na Steam e tudo mais. Depois eu vou rejogar com calma. Mas eu pretendo. Trazer a versão Black Kamen Rider. Eu espero conseguir. Se eu tiver o save. Se eu não tiver o save. Aí provavelmente na próxima semana. Se eu conseguir postar. Não acontecer nenhum problema. Aí teremos o... Próximo projeto. O início do próximo projeto. Se não. Teremos o episódio extra. Que é Black Kamen Rider. Que é... Na verdade é... As temporadas. Eu não lembro se é uma temporada. Ou se é mais de uma. Acho que é só uma temporada. Que é estilo Black Kamen Rider. Aí eu vou mostrar também pra... Vocês como é que é. Se eu tiver o save. Se eu não tiver. E eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu consigo correr atrás. Se eu consigo rejogar. Pra mais pra frente trazer. Eu não sei. Vamos ver. Mas eu agradeço a todo mundo. Que assistiu até aqui. Foi um filme. E tanto esse. Eu vacilei bastante. Eu sei. Mas também é porque... Eu não tinha treinado. Eu tinha jogado. Eu tava jogando as cegas. Esse final. Mas eu joguei... A primeira e a segunda batalha. Eu joguei gravando. Só que aí eu tive problemas. Eu tava com um tempinho. Eu falei. Ah não. Pô. Eu vou regravar. E fui regravar. Só que agora eu não tô com tempo. Então. Literalmente. Eu vou terminar aqui. De gravar. Já vou upar pra vocês. E eu não tenho mais tempo. Pra poder gravar. Por um tempinho. Então. Eu não tenho realmente. Como regravar isso aqui. Pra postar. No dia que tem que ser postado. E eu não quero ter que adiar. Mais um dia. Só pra poder fazer. Uma conquista pessoal até. Então é isso. Obrigado a todo mundo. Que assistiu. Pegamos um dos finais. De Chrome Squad. Tem outros finais também. Se eu não me engano. Não. Acho que nesse final aí. Não tem como alterar nada. Mas lá. Na Tami. Que eu tinha até explicado. Quando a gente resgatou a Tami. Tem como. Fazer um final alternativo. Na verdade. Se eu não me engano. São sim. São três finais alternativas. Um que tem a Tami. Outro que não tem. A Tami. E. O final que a gente fez. A gente tem a Tami. A gente salvou a Tami. Tem o final que não tem a Tami. E tem o final que tem. Que é do Black Camerider. E. Se eu não me engano. Pelo que eu lembro. Eu tinha até explicado no vídeo. Recomendo que vocês voltem lá na. Temporada. Quatro. Sim. Foi na temporada quatro. No último episódio da temporada quatro. Que eu expliquei certinho. Mas se eu me lembro bem. A versão Black Camerider. Eu vou chegar até aqui. Como Black Camerider. Vai ser bem difícil. Eu não sei como é que vai ser. Eu nunca tentei. Talvez eu diminua a dificuldade. Vou admitir. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Mas vamos ver. Vamos ver. Eu joguei na dificuldade interessante. Interessante. A intermediária. Alguma coisa assim. Que é a dificuldade normal. E essa versão do Black Camerider. Quando ele chega lá na nave. Ele encontra o pessoal da Chrome Squad. E ele resgata e tudo mais. Pelo menos é isso que eu lembro. Mas é basicamente isso. Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Vou deixar agora vocês com os créditos. E a gente se vê daqui a pouco. E a gente se vê aqui. 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 Ah, olá. Chegamos ao final da história. Você provavelmente está esperando algo legal que aconteça. Depois dos créditos, né? Bem... Desculpe desapontar. Mas esse é o fim. Mas foi o final da jornada. Foi uma jornada e tanto, hein? Espero que você tenha se divertido. Tanto quanto eu. Eu aprendi a escrever corretamente. Você acha que foi tudo de verdade. Você acha que foi tudo de verdade? Ou talvez tenha sido só parte de um programa de TV, quem sabe? Mas todo mundo já foi embora. Só estamos eu e você por aqui. Você pode sempre voltar a jogar o jogo novamente em outro nível de dificuldade. Você sabia que o jogo tem vários níveis diferentes? Tem vários finais diferentes? É verdade. Inclusive, eu ouvi dizer que os desenvolvedores vão implementar um tipo de New Game Plus em breve. Será que tem mesmo isso? E se você não curte esse tipo de coisa, tem sempre o DLC, né? Você pagaria 15 reais uma nova armadura de Mecha? Ah, tudo bem. Nem eu. Bom, mas não custa perguntar, né? Não tem nada demais para ver aqui. Você pode clicar com o botão no menu lá em cima. Isso aí. Nada de especial vai acontecer aqui. Isso eu prometo. Olha lá, aperta o botão no menu. Aperte Enter. Eu posso segurar para pular um pouquinho isso aqui. Ainda não. Eita, eu pulei ele uma coisa. É, o velho diretor vai ensinar você a jogar tudo outra vez. E eu não vou saber escrever corretamente. Bem, bem corretamente. Nossa amizade e tudo o que passamos juntos desaparecerão com a apertar de um botão. Mas você tem que ir em frente, não tem outro jeito. Foi legal que vivemos juntos, mas acabou. Lembra daquela vez que o Lagaga te traiu? Você tinha que ter visto a sua cara. Mas eu já sabia o que ia acontecer. Claro, eu bem sabia. Isso tá ficando meio esquisito. Eu estou ficando sem assunto. Você sabia que Belra, que Behold, paga os tradutores por cada linha de diálogo? Teoricamente, as pessoas podem cobrar para cada um daqueles que você pulou. Você está praticamente queimando dinheiro agora. Espero que esteja se divertindo. Imagino como são as minhas falas em alemão. Provavelmente são bem legais. Prost! Dank! Hã? É só isso que eu sei de alemão, vai. Acho que é por isso que pagamos tão caro por traduções. Kankenhaus também é uma palavra em alemão. Dinheiro, 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 queimando dinheiro. Uma hora esse daí para. Ok. Tá, eu não li aquele outro. Você acha que isso é o Stand Parable ou coisa do tipo? O pessoal do Behold nem está aqui. Eles foram dormir. Esse jogo demorou muito mais do que eles imaginavam para ficar pronto. Você sabia? O lançamento foi bem atrasadinho. Então eles estão super cansados. Acho que concordamos que eles merecem um descanso agora. Você pode jogar outra coisa se não quiser começar de novo. Ouvi dizer que Knights of Pen and Paper é bem legal. É bem mesmo. Eu concordo. É uma continuação vindo aí. É, eu sei. Tem até o Galaxy of Pen and Paper. E é legal até. Ele fazendo os emojis dançando. O personagemzinho dançando é engraçado. Ai, ai. Você ainda está aqui. Você venceu. Tá bom. Você venceu. Lá vamos nós. Em outro lugar. Outro tempo. Outro tempo. Outro tempo. Vocês são os heróis. O Gatio Zimerica Clone Rangers. Parabéns pelo trabalho bem feito. Obrigado. Mas destruir aquele monstro não vai parar com o Horde Gaga. Ele deve estar aqui em breve. Eu tive uma missão. Eu estou contando com isso. Esse aqui é um personagem que tem lá no... No Knights of Pen and Paper. É igualzinho a movimentação dele. Você acha que aquela jaula de banimento irá segurá-lo? Esse aqui são os desenvolvedores. Eles aparecem também em Knights of Pen and Paper. Eu estou fazendo algumas falas meio esquisitas propositalmente para fazer aquela de... Ah, eles estão interpretando, mas eles não são atores. São os desenvolvedores, então eles não sabem interpretar. Eu já olhei no olho da escuridão as vezes antes. Não tenham medo do Norte Gaga. Ah, bom. O destino da terra está em suas mãos. Ah, eles só saem com fumacinha. Não é que nem a gente que sai com arco-ídeo. Última vez. Este time terá que passar a responsabilidade para o próximo em breve. Mas os tempos são outros. As pessoas da terra estão perdendo contato com sua imaginação. Sinto os poderes enfraquecendo. Não podemos ser vitoriosos hoje. Há um grande cu- Nós podemos ser vitoriosos hoje, mas há um grande custo. Mas os próximos escolhidos pelos meus poderes terão que ser especiais. Muito especiais. Olá, queridinho. Você deve ser o tal de cérebro. Por que não nos divertimos um pouquinho? Só eu e você? Não enquanto eu estiver aqui. Desta vez, as suas decisões te levarão pelo caminho do selenito e da citrina. E outros segredos aguardam-no em suas próximas jornadas. Obrigado por jogar. Errou, estúdios. E esse foi, Chrome Squad. Você desbloqueou o bode do riso. Modo New Game Plus. Onde que ele fica? Esse que eu porei. Ah, tá aqui. Se eu carregar, eu começo tudo desde o zero. Interessante. Bom, eu vou ver como é que eu vou fazer. Se eu vou finalizar. Eu vou ver se eu tenho o save ainda. Se eu tiver o save da versão Black Camerider, eu vou trazer pra vocês no próximo vídeo os episódios esses, mostrando certinho. Caso eu não tenha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou rejugar nesse modo New Game Plus. E aí, depois que eu tiver feito esse New Game Plus tudo, eu vou chegar até lá e aí eu vou fazer a decisão. E aí eu vou mostrar toda a versão do Black Camerider. E se der, se eu tiver como fazer isso, eu vou mostrar a versão também, o que que acontece no final. Aí já vai ser mais um bônus. Talvez eu só mostre algumas imagens. Eu não sei. É só pra terem uma noção de como é que é o final sem a Thumb. Mas é isso. Eu vou finalizando Chrome Squad por aqui. Se der tudo certo, semana que vem teremos o próximo episódio. Se não der, começaremos um novo projeto. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Obrigado por assistirem esse filme. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho